E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Call of Duty, galera O vídeo de hoje tá topzera demais porque vai ser um Beto Royale com inscrito Tá aí o nome dele, ó, Graverobber Rapaz, Graverobber é o nome do maluco que é bolado Quero ver aqui quem é carne de pescoço mesmo pra botar aquele like Se inscrever no canal e marcar o sininho aí Compartilha, galera Compartilha pra geral porque o couro vai comer aqui A cobra vai fumar e vamos que vamos, cara Vamos que vamos porque Beto Royale aqui, galera Ó, vai ter dois vídeos todo dia aqui Vou tentar trazer dois vídeos todo dia Um de multiplayer e um de Beto Royale aqui, tá Vamos lá que o jogo tá fenomenal Eu tô sentindo que o jogo tá travando bastante aqui no emulador do oficial do jogo Mas dá pra gente se divertir, dá pra gente brincar aqui de boa Tá vendo aí, ó Tá no helicóptero, malandro Tá no helicópterozinho aí, ó Show de bola, moleque Show de bola Isso aí, isso aí Boa Flutua aí, parceiro Olha lá, olha lá o camarada, moleque É, rapaziada Tá começando a aparecer player Os botes tão sumindo, hein Os botes tão sumindo Tá começando a aparecer player Vambora Vambora que o couro vai comer Isso aí, será que a gente chega lá? Não chega não, né? Mas a gente vai indo de boa No miudinho, no sapatinho, né? Eu ainda tenho que mexer em muita coisa aqui no meu... No meu jogo, cara Sensibilidade tá horrível, cara Tá horrível mesmo, cara Pra dar um teco-teleco-teco, porra Eu pena aqui, galera Eu pena aqui Beleza, show de bola Nem vi se veio gente com a gente aqui, cara Nem olhei Mas eu vou entrar nessa caxanga aqui, cara Já vou entrar nessa caxanga aqui Já pegando logo essa armita aqui de boa Aqui, ó Show Pega aí Ó, ó O camarada tá falando ali, galera O camarada tá falando aí Colete 3, é isso mesmo? Boa, boa Isso aí, ó Boa mira laser Tá bonito Botei a mira na... Na pistola, mano Na pistola não Na shotgun É, 2x12 aqui O bicho complica, hein 2x12 não Nada de luz Tá maneiro Show Vambora Pula aí, ó Já tem nego dando teco nele, hein Já tem nego dando teco nele aí Eu preciso... Toma Ó, ó, ó Tá vindo aqui, ó Safado, ó Ó, 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 ó Ó Vai entrar na casa? Vamos ver Vamos ver Ó, ó Já vamos preparar aqui, hein Cadê ele? Vambora, moleque Correu? Tô só te esperando, hein Pertei que ele tava aqui Não tava aqui, não Ó, ó, ó É ele ali, ó Vou pegar ele por trás, ó, galera Ele vai tentar pegar meu camarada ali, ó Ó Toma, seu puto Toma aí Toma Vamos pegar A F aqui Vamos pegar essa arminha aqui Show Beleza Ó, ó Tá aqui, ó Toma, seu puto Toma, seu puto Aqui é tuba, parceiro Aqui é tuba Beleza Show de bola Não sei se eu pego essa daqui, ó Mas vamos lá Vamos lá Só pegando esses puto distraídos Não quero nem saber se é bot Se é player Opa Beleza Show de bola M4, cara Acho que o porra Ele pegou Safado, malandro Aí Na hora que eu ia pegar É, parceiro Aí Vambora Já foi Dois de ralo, mano Bora, show Uau Tô com 15 de munição, mané Preciso de munição Bora Aí Ele consegue identificar os inimigos, né Vambora Aqui Perto é Boa Isso aí, ó Vambora Tive que ruxar, hein, galera Fiquei na merda ali, ó Boa Isso aí Beleza Acho que eu vou pegar essa daqui, hein, galera Oh, porra Cadê ele? Ainda bem que ele pegou ali Beleza Show Opa Vamos lá Vamos lá, tuba Vamos lá Beleza Isso aí Vamos lá Deixa alguma coisa pro tuba aí Pra gente ficar como? Feroz, malandro Feroz Jogando com inscrito aí, galera Vai me adicionando aí Já matamos três Pô, eu tenho reparado que tá aparecendo Tá aparecendo bastante Opa Cadê? Toma, seu puto Tá se curando aí? Toma A gente podia se curar aqui também Show Vambora Beleza Mete o pé, tuba Mete o pé A gente tem que pegar safe, cara A gente tá ficando muito Muito pra trás aí Nessas paradas, mano Entendeu? Vamos lá Quatro kills, galera Quatro kills aí Tuvarão tá pegando a mãe Arrancando o cucurucu Explodindo o cucurucu Desses puto Vambora Será que vai dar tempo, galera? Aí, rapaz Dá Ah, tem muita vida ainda Opa Tô ouvindo o teco Boa, essa subidinha aqui É top demais, né? Agora que eu vi ele botou Tem um carinha aqui Toma, seu puto Ah, moleque Ah, moleque A tuba tá sinistro Essa dupla que tava sinistra Show de bola Tem 28 vivos Tá maneiro Ficar na atividade aqui Bora Acho que ele matou, hein? Matou, né? Show Vambora 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 Tem 12 vivos 10, na verdade Com a gente Tem 12 Pode dar mole aqui também, né? Vai lá Vai lá Vai lá Boa, seu puto Cadê ele? Aí Essa porra fode a gente, mano Essa porra fode a gente Na bundinha Na bundinha Vambora Cara Destruímos agora, hein, galera Aí Porra Isso mata a gente, mano Opa Não tô vendo ele Ah, já vi Vai lá Tens 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 Caralho, eu matei ele, mano Boa, garoto Ah, lá, tem um montão ali, ó Ah, não, aí fode, né Aí, porra, fode, mano, é o jogo, malandro Porra, aí, é pra ficar puto, né, galera Mas tá maneiro, ficamos em terceiro aí Porra, o zumbi me atrapalhou ali E o jogo travou também, cara Se o jogo não trava, dá pra gente fazer uma brincadeira ali Dá pra fazer uma brincadeira ali Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, se vocês querem jogar comigo aí, ó Me adiciona aí, que eu vou estar jogando com vocês, valeu? Tamo junto, rapaziada Abração Fui E aí E aí E aí E aí